E, então, vamos botar a mão na massa nesse nosso amigo aqui, né, pessoal? Que beleza. Então, é o seguinte, a gente vai botar aqui um... Vamos botar aqui um campo memo mesmo, certo? Já vou alinhar aqui, ó, o client aqui pra ele. Por quê? Porque eu quero, então, que esse campo memo aqui, ele receba, então, aqui as informações. Por exemplo, ah, quando o meu celular, ele entrar... Quando o meu celular, ele entrar, então, em um raio, né, numa zona aqui, numa região em que eu tenho um sensor aqui posicionado, tá ok? Então, o que que vai fazer? Então, esse cara aqui, vamos fazer com que ele já fique ativo aqui, ó, que dá automáticamente quando o aplicativo for inicializado, ele já começa a procurar, então, por essas regiões, tá ok? Então, o que acontece? Esse beacon aqui, certo? Ele tem algumas propriedades. Tem aqui esse on beacon enter. Então, o que que faz esse cara aqui? Ah, antes de tudo, pessoal, antes de tudo, aqui no menu project, aqui, options, aqui nós temos aqui, ó, o uses permission. Esse cara aqui, pessoal, pelo amor de Deus, você tem que ativar aqui o Bluetooth, tem que ativar, ativa esses dois aqui, o Bluetooth e o Bluetooth admin, tá certo? Você tem que ativar isso aqui, porque ele funciona via Bluetooth, certo? Então, se você não usar isso aqui, ele simplesmente não vai funcionar, certo? Então, tu vai criar uma coisa ali que não vai estar operando. Então, tem que ativar aqui essas permissões aqui, tá ok, pessoal? Beleza? Caso, por exemplo, o teu celular, ele não tiver com o Bluetooth ativo, então, ele avisa e você, então, pode estar ativando na hora, tá ok? Senão, você vai lá e ativa o teu Bluetooth, tá ok? Então, é o seguinte, primeira coisa, vamos aqui no, nós estamos aqui a duas propriedades muito importantes, que são a, é, claro, todas são, né? Mas vamos começar então aqui, duas propriedades aqui, ó. Imagina que você tem um aparelhinho, tá certo? Deixa eu acessar aqui, né? Deixa eu acessar aqui o, deixa eu acessar aqui já para vocês verem aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou, 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 só um pouquinho, ó. Deixa eu acessar aqui ele. Então, olha só. Deixa eu acessar aqui a minha ovidio. Porque eu já quero pegar então aqui, já quero pegar aqui então, olha aqui, então. Eu já vou pegar aqui o meu iBeacon, certo? Esse iBeacon, então, eu vou deixar ele aqui, tá ok? Vou deixar esse iBeacon aqui no cantinho da minha mesa. Então, então, no momento que você tiver um aplicativo que, é, que acesse essa região, ele já vai ter que dizer para você, tá ok? Aonde é que eu quero dizer para você, aonde é que eu vou querer dizer? Vou querer dizer esse cara aqui exatamente, deixa eu acessar aqui, deixa eu minimizar aqui. Aonde é que eu vou dizer? Eu vou dizer através desse on enter. Então, esse on enter aqui, ó, é o seguinte, quando o meu celular entrar nessa região, desse iBeacon aqui, então eu quero que ele faça alguma coisa, que ele avise, que ele diga, né? Então, olha só. Então, eu vou botar aqui um, como é que é o nome do meu memo mesmo? É memo, memo 1, certo? Então, o memo 1, a gente vai dar um, a gente vai pegar as linhas dele. Isso aqui, veja que eu, descrição de memo, essas coisas, tudo já ensinei nos outros cursos, aí não vou estar repetindo, né? Então, o que acontece, pessoal, se ele entrar em uma região, pode ser qualquer um dos iBeacons, pode ser três iBeacons, por exemplo, ok? Se eu entrar em uma região, então eu só quero que ele avise, ó, entrei em uma região de iBeacon, certo? Só quero que ele avise isso, ok? E agora, eu vou fazer a mesma coisa para o sair. Esse onBeacon, exit aqui, exit aqui, significa o seguinte, sair de uma região de iBeacon. Então, o que acontece? Se eu estou aqui, certo? Exegutei o meu aplicativo, certo? Ele detectou que eu tenho um iBeacon, ok? E o que vai acontecer? Então, ele vai mostrar, já executa esse on Enter aqui e vai mostrar esse cara aqui. Se eu sair dele, tá? Então, ele vai executar esse cara aqui, ok? Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o celular. Veja, pessoal, que isso aqui tudo, isso aqui tudo é questão do celular, do Android, a configuração, essas coisas tudo eu já ensinei lá nos outros cursos, então eu não vou perder tempo com isso, né? Então, assista as minhas outras aulas lá para você ver, ah, como fazer para detectar o celular, configurar o driver, configurar o SDK, não sei o que, não sei o que. Então, tudo isso aqui já foi mostrado, então a gente está indo direto ao ponto aqui, tá ok, pessoal? Então, é o seguinte, vamos aguardar ele instalar aqui no celular. Bueno, pessoal, já terminou aqui, vamos mostrar aqui para vocês. Então, é o seguinte, primeira coisa, configure aqui o teu celular aqui, eu estou com o celular real, tá? O Bluetooth, vejo que está ativado, né? Então, beleza, então já que está ativado, está perfeito. Se não tiver, ele pede para ativar. Então, é o seguinte, com isso, o que a gente vai fazer? Vamos acessar aqui, ah, o nosso aplicativo que ele acabou de instalar, onde é que está aqui, projeto iBeacon aqui, esse cara aqui. Então, beleza. O que eu estou? Eu estou pertinho aqui do meu iBeacon, tá certo? Está aqui bem pertinho. E olha o que aparece, entrei na região de iBeacon, tá certo? Então, eu vou acessar aqui, ó, agora. Eu vou acessar aqui, deixa eu ver aqui, eu vou acessar aqui. Eu vou pedir para a Júlia, o que acontece aqui, pessoal? Estou aqui pertinho, eu vou pedir para a Júlia levar o celular lá para... Vai caminhando para lá, Júlia, por favor. Tirei o cabo. Júlia, vai caminhando, por favor. Vai caminhando. Caminha. Isso. Minha filha está caminhando. Para quê? Para sair dessa região do iBeacon. Tá? Até ele perder... Quando ele sair da região, ele vai ter que mostrar aqui para nós que saiu dessa região do iBeacon. Ó. Saiu. Parou, Júlia? Tu está onde? Ah, tá. Foi até a entrada da porta do quarto. Volta, pode voltar, Júlia. Ou seja, pessoal, o meu celular saiu dessa região. Pode voltar. Tá, agora ela está chegando aqui de volta. Ó. Opa! Entrou na região do iBeacon. Tá certo? Entenderam aqui, pessoal? Então, é assim que funciona. Então, o que acontece? Ela... Deixa eu acessar aí. Não, não precisa acessar o vídeo aqui. Então, executei o aplicativo. Estou com o meu iBeacon. Deixa eu acessar o videozinho dele para vocês verem aqui. Botei ele aqui no outro local aqui. Então, olha só. Onde está aqui a camerazinha. Aqui, ó. Está aqui o meu iBeacon. Certo? E está aqui, então, o computador. Então, pessoal, é isso aqui. Ele detectou. Vamos acessar aqui novamente o aplicativo aqui. Tá? Detectou. Ficou no meu iBeacon. Quando ele perdeu o sinal, não conseguiu mais detectar. Ele executou o método on-waste. E depois, ela voltou aqui e ele entrou de novo. Então, tudo isso aqui, pessoal. Imagina a gama de recursos que tu pode fazer com isso. Que tu pode aproveitar esses dados. Para depois você tirar estatísticas. Quantas pessoas entraram na loja. Quantas pessoas passaram na frente. Quantas compraram. É uma coisa realmente muito interessante. Saber depois se a gente consegue programar. Para saber quem que entrou. Qual foi o seu arco. Foi o modelo. Qual foi o número. Quem foi a pessoa que entrou. Né? Para fazer login. Então, isso abre uma gama de possibilidades muito interessantes. Tá ok? Então, é o seguinte. Nesse exemplo, a gente trabalhou apenas com um iBeacon. Eu vou pedir para a Julia ir lá embaixo. Julia, pega os outros dois iBeacons que estão lá na frente da porta. Pode ir lá embaixo. Na frente da escada lá. Isso. Rapidinho. Busca lá para nós. Por favor. Então, ela está indo lá buscar os outros dois iBeacons. Tá certo? Para quê? Quando ela trazer aqui de volta. Certo? Para mim aqui. Eu vou estar entrando em mais duas regiões de iBeacons. Tá ok? Então, ela já foi buscar. Só um pouquinho. Ela já está vindo aqui. Tá aqui. Opa! Beleza. E eu trouxe aqui mais dois iBeacons. Certo? Então, eu estou agora com três iBeacons aqui. Ou seja, veja. Eu já estou em três regiões. Entrei. Também tem três ali. Então, agora estou em três regiões de iBeacons. Então, vamos abrir aqui a imagenzinha. E aí, eu estou aqui com três iBeacons. Certo, pessoal? Show de bola, hein? Então, eu estou em três regiões aqui. E com isso, pessoal, tu pode fazer show ver aqui. Um grande abraço. Até mais. E tchau. Tchau.